Oi professores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar para vocês a área logada da chatclass escola, que é o MyChatclass. A gente fez algumas mudanças para ela ficar muito mais fácil de usar, muito mais intuitiva. Então, hoje eu vim mostrar e compartilhar isso com vocês. Assim que você entra, tá? E para acessar essa área logada é muito fácil. Basta enviar a hashtag login lá no WhatsApp do robô. Ele vai te devolver um link. Você clica nesse link e já cai aqui, nessa página onde eu estou. Onde você vai ver o seu nome, o número de turmas que você tem, as atividades que você fez e palavras ditas. E as informações dos alunos. Então, quantos estudantes você tem, quantas atividades eles fizeram e quantas palavras eles disseram. Já de cara, a gente consegue ver Minhas Turmas, que é a área onde você acessa, vê todas as turmas que você criou. Consegue ver o código da turma, quem está dentro de cada turma, é muito legal. E também tem a opção de criar turma. Então, você tem aqui no menu essas opções também, de localizar as suas turmas. Mas para criar turma, está aqui agora. Está muito fácil, muito fácil de localizar. Cliquei, é só vir aqui com o nome da turma. Enfim, é muito fácil, muito intuitivo. O processo é o mesmo que era antes para criar a sua turma. Então, vou voltar aqui para o início, onde a gente estava. Lembrando que, né, gente? Chat Class Escola é a plataforma gratuita da Chat Class para professores. Então, professor, você e os seus alunos que estão inseridos dentro das suas turmas, usam gratuitamente a plataforma. O legal aqui, ela tem atividades alinhadas com a BNCC. E vamos explorar esse conteúdo? Clicando em ver conteúdo, eu já consigo aqui ter acesso a todas as atividades que tem dentro do My Chat Class. Inclusive, se eu quiser pesquisar alguma coisa, Simple Present. É só eu pesquisar aqui que ele já me traz todas as atividades de Simple Present. Olha que demais! Aí você vai acessar aqui e vai conferir se essa atividade faz sentido ou não para o que você está passando em sala de aula. Voltando para o início, né, a gente também tem algumas instruções. Então, se você tem dúvidas sobre como criar turmas e adicionar os alunos, é só olhar aqui como selecionar as atividades e enviar os alunos. É só selecionar aqui. E até como enviar feedback, porque cada atividade de áudio que o seu aluno faz te dá a possibilidade de ouvir e mandar um feedback para esse aluno. Tá? Então, é muito legal. Além disso, a gente tem essa parte de dúvidas e suporte, que também está aqui. Tá? Onde você tem as perguntas frequentes, tutoriais do YouTube, suporte via WhatsApp. Então, se você quiser falar com alguém da equipe, é só clicar aqui e até enviar um e-mail. Então, acessando a área aqui do ladinho, né, na coluna, a gente tem essas mesmas informações. Olha que legal! Então, tudo na mão de vocês agora. E, para finalizar, a gente também tem essa área aqui de feedback, que é muito legal. Que é para você, professor, dar um feedback para a chat class. Então, você vem aqui e fala como foi a sua experiência no site. Se você amou, se você gostou, se você não gostou. Então, você conta aqui como foi a sua experiência para a gente. E nos dá mais detalhes do porquê, né, do motivo pelo qual você está se sentindo assim. Espero que a gente tenha ajudado vocês com todas essas mudanças e que tenha se tornado uma área muito mais fácil de usar, muito mais intuitiva e com as informações certas aí na mão de vocês. Qualquer dúvida, não se esqueça. Aqui vocês têm acesso ao suporte. E, é claro, né, vários tutoriais do YouTube para ajudar vocês nesse processo de criar turmas e todas as outras dúvidas que vocês tiverem sobre a chat class. Professores, obrigada por terem acompanhado o vídeo. E até mais! Até o próximo! Tchau, 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 tchau!